O evento de Natal desse ano chega dia 13 e vai até o dia 25. Esse é um evento onde vamos farmar muito e nele teremos a Quetzal Santa como serva gratuita 4 estrelas, além de ganharmos 1 graal por concluir a história. É necessário completar o Lost Belt 1 pra participar, e esse evento tem bastante coisa, então vamos pra visão geral dele. Esse é um evento de roleta, sem nenhuma limitação, então farm infinito aqui. Temos a loja de sempre e poucas CEs, só as da roleta e a da loja. Teremos servos com bônus, quests liberando ao passar dos dias, várias challenges, novos command codes, uma screen pra Quetzal Samba e finalmente a Lanterna de Caldeia na loja de Hermana Prism. Ou não. Além do banner da Bradamante, e muito importante dizer que esse evento não teve rerun no JP. Bem-vindos ao Gacha Hell, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Começando pela CES temos 4. 3 podem ser obtidas pelo Gacha, a Anastasia aumentando o drop de microfones, Valkyrie aumentando o drop de pesos, e os locutores aumentando o drop de pulseiras. Todas podem ser obtidas no Gacha de Quartz, e os locutores podem ser pegos no Gacha de French Points. Todas aumentam o drop em 1, subindo pra 2 no Max Limit Break. E como sempre, todas as CES do Gacha afetam apenas os drops de itens da loja. Se é do evento, nós só temos uma. A Marta aumenta o drop de toalhas em 1, subindo pra 2 no Max Limit Break. 4 cópias podem ser obtidas na loja, e ela pode ser dropada em todas as Free Quests do evento. Sobre dar MLB nela, juntar 5 cópias, eu só recomendo caso você já tenha pelo menos 8 cópias dessa CE. Antes disso, não vale a pena. E essa aqui é a CE que você quer equipar em todos os personagens do seu time pra farmar. Indo pros sistemas do evento, vamos explicar a roleta. Aqui nós usamos 2 toalhas pra tirar 1 item de um estoque de 300 itens. Toda vez que pegamos 1 item, ele é removido do estoque, de forma que é garantido que vamos pegar todos os 300. Uma vez que pegamos todos os itens, nós podemos resetar a roleta, repondo todo esse estoque, e assim farmando infinitamente os materiais da roleta. Alguns materiais vão mudar de roleta pra roleta, no caso, o Grande Prêmio das 10 Primeiras. Esse é o item que, ao pegarmos, nós teremos a opção de resetar, e é importante que vocês não resetem antes de limpar a loja inteira. Os itens são muito bons, e você quer aproveitar pra farmar muito nesse evento, então não desperdice esses materiais. Não resete sem ter limpado tudo. Da primeira quarta roleta, nós vamos pegar os materiais de ascensão da Quetzla como o Grande Prêmio. Na quinta, nós pegamos o Ticket pra comprá-la na loja, que é importante dizer, só vai ficar disponível pra troca após completarmos a história do evento. Na sexta, uma lore, e da sétima à décima, teremos um foldourado. A partir daí, não temos mais Grande Prêmio, e você só pode resetar a roleta ao pegar todos os itens. Esses itens que estão aparecendo na tela, são os itens que vão estar disponíveis depois de você ter passado das 10 primeiras roletas. E essa roleta, ela é excelente pra farm. Os itens vocês já estão vendo aí na lista, mas vale a pena apontar ainda mais sobre eles. Temos cristais e ferraduras, e muito mais importante que isso, temos ossos e presas. Muitos servos usam esses itens demais, então mesmo que você não precise agora, escuta o tio e estoca eles. Eu particularmente tô precisando de pelo menos 200 ossos, as fengues eu não faço nem ideia de quanto eu preciso. Nós também teremos gemas de classe de todos os tipos, muita esp, mana prisma e friend points, e quase 4 milhões e meio de QP por roleta. Sim, esse vai ser o melhor farm por um bom tempo, então eu recomendo muito farmarem aqui. Muito mesmo, queima maçã sem dó. E antes da gente mudar de tela, olha bem pra esse cinto, que temos só 4 por roleta, porque ele vai ser usado pra muitas coisas nesse evento. Vamos começar falando dos usos dele na loja. Mais uma tabela linda e trabalhosa, que já é mais o que digna de você dar um like nesse vídeo. E aqui temos a loja de cintos, onde pegamos as cópias da Quetzal, a skin dela e chaves de command code. No total, aqui precisamos de 35 cintos, então com 9 roletas vocês já limpam sem nenhum problema. Depois disso, cada cinto vai ser trocado por 500 mil de QP, o que faz com que cada roleta passe a dar 6 milhões e meio, porque gera 4 e meio e soma 4 cintos, que dá mais 2, enfim. Mais ou menos 6 milhões e meio, porque esses cintos ainda vão ter outras utilidades. Mas eu já falo delas. Indo pra loja normal do evento, temos o de sempre. Comecem pegando a CES da Marta, ela vai ajudar muito no farm, muito mesmo, ela é a prioridade máxima de vocês pegarem nessa loja, e em seguida podem pegar o material que quiserem, na ordem que quiserem. Garantam todos os command codes e os foes dourados. E tentem limpar a loja. Eu sei que vai ter uma roleta acontecendo ao mesmo tempo, mas a loja é sempre boa de limpar, principalmente porque temos muitos materiais úteis aqui, munição, Hero Proof, o núcleo, que é um item novo, então é sempre bom começar a estocar, a não ser que você tenha pego um servo novo no Gacha já, aí você não vai estocar, você só tá desesperado atrás disso mesmo. Mas comecem esse evento limpando a loja. Eu vou falar das quests, vocês vão entender. Indo pra outros sistemas do evento, vamos falar logo dos bônus de servos que, meu Deus do céu, tem muita gente nisso aqui. São mais de 30 personagens com bônus, mas vamos falar dos mais importantes primeiro. A Quedza Samba vai ganhar 150% a mais de dano e 50% a mais de bonde. Enquanto o Bradamante, Quedza Rider, Marta Rider e Marta Ruler vão bater mais 100% e ganhar mais 50% de bonde. E muita gente, muito personagem, vai ganhar mais 50% de dano e mais 20% de bonde. A Mesh também vai, mas nela não vai ganhar bonde. Por serem muitos personagens e eu só não ter tempo de botar a imagem de todos eles aqui, a minha recomendação é que vocês decorem esses 5 primeiros que estão na tela, a Bradamante, as Martas e as Quedzas, e vocês ativem o filtro dentro do jogo e verem que todos os outros personagens que não são esses 5 vão ter mais 50% de dano e 20% de bonde. Indo pras quests do evento, nós temos 4 tipos. A Main Quest, que vai liberar por etapas, seguindo essa tabelinha aqui. O prólogo e o dia 0 já estarão disponíveis e a cada dia vai liberar uma nova Main Quest até no dia 20 chegar a parte 7 e o epílogo. A Quedza temporária vai ser recompensa já do prólogo, podem upá-la à vontade, mas lembrem que é necessário terminar a história para pegar ela fixa. Dito isso, ao completar o epílogo você vai ganhar um Graal, não a Quedza fixa. Terminar a história vai desbloquear a compra dela na loja e para isso você usa o ticket da roleta. A última missão da história é de nível recomendado 85, mas não deve ser muita dificuldade para ninguém. É bem importante dizer que esse evento vai estar lotado de uma mecânica de levar apenas um servo além do servo do suporte, então teremos umas dinâmicas diferentes aqui, mas nada que deve impossibilitar vocês de concluir a história. Indo para as Free Quests agora, é bem importante dizer que elas liberam diariamente junto com a Main Quest. Os treinos básicos estarão disponíveis assim que o evento abrir e o resto vai abrindo junto com os capítulos do evento. Termina o dia 1, libera o treino 1 e por assim vai. Sim, a missão da roleta mesmo, a última que vocês já devem ter visto, só vai liberar dia 20. Sim, vai demorar muito para vocês poderem farmar de verdade. Dito isso, ainda é bem importante vocês farmarem antes dessa missão liberar. Vocês têm que aproveitar para limpar a loja antes da roleta chegar para poder aproveitar ela sem nenhuma preocupação. E aqui as missões têm mais ou menos um nível de dificuldade. Os treinos básicos são de nível recomendado 70, treinos de 1 a 3 de nível 80 e treinos de 4 a 6 de nível 90. Como sempre, os melhores farms são as dificuldades mais altas, mas o que eu recomendo fazer é farmar a loja nas quests que vocês tenham mais facilidade e queiram os materiais que dropam. Se você quer correntes, o segundo treino pode ser mais interessante para limpar a loja. Se você quer anéis, o quinto pode ser melhor. Como eu já falei, o mais importante de tudo é vocês limparem a loja antes da roleta chegar e pegarem todas as CS antes de limparem a loja. O farm mesmo vai acontecer no sétimo treino. Os drops de materiais deles são secundários. O mais importante aqui mesmo é que lá é onde vocês vão farmar o item da roleta e vocês querem farmar muito aqui. Então estejam com os lancers preparados aqui. Tem dois excels na descrição com times para fazerem três turnos e a não ser que você tenha o Sky System ou dois lancer cinco estrelas em área, essas tabelas de whale talvez não sejam tão úteis. Mas é válido dar uma olhada nas compras recomendadas, pode dar uma inspirada na hora de vocês montarem seus próprios times. E antes de irmos para as próximas quests, temos uma última free quest que usa itens da roleta para participar em vez do AP. Ela dropa microfones e aurora e vai estar disponível desde o primeiro dia. A recompensa de primeira conclusão é um ticket, então garantam que vão completar ela uma vez. Sempre importante fazer todas as missões do jogo uma vez pela recompensa, né? Mas depois disso, podem ignorar essa missão sem problemas. A conversão direta de itens é como se você estivesse pagando 2 milhões e meio de QP para entrar aqui, então a não ser que você esteja no QP é o reverso e não se importe com isso, o que eu acho meio difícil. Passa longe daqui, dá um clear e abraço. Agora indo para o terceiro tipo de quest, que é praticamente challenge, mas meio que não, nós temos as X-Matches. São missões que só podem ser feitas uma vez e vão liberando uma por dia conforme você avança na main quest. Elas custam cintos para entrar, começando em 1 para a primeira X-Match e subindo em 1 para cada uma, chegando a custar 8 para oitavo X-Match. Nessas missões, nós poderemos levar apenas um servo nosso e um servo do suporte. Nós também vamos enfrentar apenas 2 servos e eles terão break bar, todos com 2 barras de HP com exceção da primeira luta. Nós teremos materiais de recompensa por concluir a luta e eles terão drops fixos de materiais do evento. São boas quantidades, então eu recomendo fazer sempre que essas missões liberarem para adiantar já o farm. E essas missões tem tudo para serem challenges, mas temos uma mecânica diferente aqui, porque aqui nós temos um guts ilimitado e irremovível, então você só não vai morrer. Aproveitem bem os drops daqui, não tem necessidade de levar nenhuma série de drop do evento. Essas são missões onde nós só poderemos levar um servo nosso e um servo do suporte, elas dão materiais de recompensa, dropam muito material, mas quantidades fixas e elas custam cintos para entrar. E obviamente, não dá para ficar refazendo as missões e ficar pegando as recompensas novamente. Agora vamos para a challenge quest de verdade, grande parte é o de sempre. É necessário concluir toda a história do evento, então ela só vai liberar dia 20, nós teremos uma lord recompensa e a missão tem nível recomendado 90+. Nós enfrentamos sete servos aqui, um de cada classe, e todos eles vão ter um efeito especial, seja ao chegar na batalha ou ao morrer. Se vocês não quiserem sofrer com o debuff fast, trazer um servo que remova os debuffs do seu time vai facilitar demais a sua vida. Os inimigos também vão se buffar, então qualquer coisa que tire os buffs vai ajudar também. E, olha só, a Martha Rider faz os dois. Fiquem em dia com os rankups da Santa, que ela vai carregar essa challenge quest sem nenhum problema, além dela ter 100% a mais de dano. Finalmente, uma missão para nossa Martinha poder mostrar todo o seu potencial. Agora vamos falar de outras coisas que chegaram no jogo agora, ou não. O mais importante de tudo é que devemos ter o Graal de Bond ou a Lanterna de Caldeia disponível na loja de Hermana Prismes. Lembrem que são 3 RMP por Lanterna, então isso vai sair caro. Ainda assim, essa é a melhor maneira de gastar os seus Prismes se você já está em dia com as roupas e as CS. Por que eu disse devemos? Porque o JP ganhou isso nesse evento, mas isso não foi anunciado junto com o evento para a gente. É um sistema muito importante para a gente não receber agora, então eu creio que seja só um erro de quem fez o post no site. Mas na pior das hipóteses, deve chegar em algum evento próximo. Já aproveitando essa tela, vale dizer rapidamente que nós teremos novos Comand Codes, eles são muito bons, o 5 estrelas faz a carta dropar 4 estrelas adicionais, o 4 estrelas dá mais 1000 de dano fixo e o terceiro remove um buff de defesa. Garantam todos eles. E se você quiser saber mais sobre Comand Codes, a gente tem um roadmap com explicações aqui no canal, o link está na descrição. Agora, vamos logo falar da Quetzal. Antes da ficha bonita, vamos aos pontos que vocês precisam saber. Nós ganhamos a temporária ao completar o prólogo do evento. A fixa, nós vamos trocar na loja por um ticket ganho na quinta roleta. A troca só vai ficar disponível após terminarmos a história do evento. E outro diferencial que vai começar nesse evento aqui é que a serva gratuita vai ganhar o dobro de esp ou ser upada. Não, eu não disse dobro de chance de sucesso, eu disse o dobro de esp, do valor bruto mesmo. E ela ainda pode dar sucesso, então se preparem para ter bastante esp sobrando já que a Quetzal não vai gastar quase nada para chegar no nível máximo. E falando na personagem, nós teremos uma skin para ela vender na loja, é só ela de máscara, mas é de graça, então garantam ela também. E bora trazer a ficha dela agora. A Quetzal é a nossa ruler gratuita e só por isso já vale muito a pena, mas mais importante do que isso, esse evento não teve rerun no servidor japonês, então essa é a sua primeira e única chance de pegar a personagem. Se você não terminou o LB1 ainda, corre. Sim, você consegue, independente de onde você estiver na história, é só jogar de uma maneira não muito saudável e sair skipando tudo. Mas indo para os status dela, eles são muito bons. Seu ataque é bem alto para um ruler e mesmo assim, seu HP é acima da média também, o que já é um excelente ponto de partida, ainda ela sendo uma ruler que dá uma boa sobrevivência para ela. Suas cartas são boas, nada tão bom assim, mas com uma geração de estrelas bem sólida, principalmente se considerarmos o resto do seu kit. De passivas, ela causa um pouquinho a mais de dano e tem uma resistência muito alta de buffs. Mas indo para o mais importante, ela tem um buff de ataque para o time e gera até 10 estrelas por 3 turnos. Isso em um cooldown de 5, então essa skill vai passar mais tempo ativa do que não. Ela também pode escolher um aliado para dar mais absorção de estrelas por 1 turno e mais geração por 3. E por último, ela aumenta seu efeito de buster, enquanto aumenta a absorção das suas cartas vermelhas por 1 turno. Se o foco em crítico ainda não estiver óbvio, seu NP aumenta a geração de estrelas, bate em área e aumenta o dano crítico do time por 3 turnos. A Quetzal é uma excelente personagem com foco em dano crítico, ainda mantendo uma boa sobrevivência por conta da classe e das passivas. Mas o foco dela é causar dano. Não associem o ruler com o stall só por conta da Jane, principalmente porque a Quetzal não vai servir em nada em lutas de stall. Você pode usar ela tanto como DPS principal ou como uma DPS secundária, caso o foco seja da uns críticos. Sobre os materiais, ela vai gastar 12 de todas as gemas de skill, o que poderia ser um problema se ela não chegasse em um evento de roleta. Então é só mandar 12 roletinhas e vocês já conseguem botar lá 777 sem problemas. Os anéis devem ser um problema, então se vocês tiverem que focar em alguma skill primeiro, vão na Sambista, que é a primeira, que essa skill é bem forte. A Quetzal toda é bem forte. Ela já é boa e a gente ainda vai pegar ela em P5, só garante a sua. E agora, vamos para o banner desse evento, onde teremos a nova serva Bradamante Lancer 5 Estrelas fixa no Gacha. Ela é fixa, então pode aparecer em qualquer banner, mas para os interessados, o próximo reti-up dela vai ser em fevereiro de 2021. Junto dela, temos a Quetzalcoatl, Rider 5 Estrelas e Story Locked, sim, a Quetzal Story Locked, caso você não soubesse disso antes. E ela também vai estar em reti-up em fevereiro de 2021 no evento de Valentine's. E de 4 estrelas, teremos as duas Martas. A Rider é fixa e pode te expulcar em qualquer banner. Ela não teve mais nenhum reti-up até agora, mas ela é fixa no Gacha, então vai ficar tudo bem. Também sempre dá para pegar ela no ticket de SR. A Ruler também não teve mais nenhum reti-up, mas ela é limitada, então essa é a última aparição dela até agora e não dá para pegar ela no ticket de SR. Tanto o Servo 5 quanto os 4 Estrelas vão ficar alternando o reti-up ao passar dos dias. Dia 13, 14, Bradamante e as duas Martas. 15, 16, Bradamante e a Marta Ryder. 17, 18, Bradamante e a Marta Ruler. 19, 20, Quetza e ambas. Dia 21 e 22, todo mundo em reti-up. E dia 23, a dia 25, Bradamante e as duas Martas. E antes de darmos as recomendações dos dias, porque elas claramente não estão brilhando aí para vocês já, né? Vamos falar da Bradamante. A Bradamante é uma Lancer 5 Estrelas fixa do Gacha. E ela é uma serva mais tanque. Vocês já estão vendo o HP dela aí na tela e vocês já devem ter visto uns buffs de defesa e umas resistências perdidas. Principalmente depois de ver a ficha da Quetza, vocês devem estar percebendo alguma diferença. Os arts da Bradamante são ruinzinhos, mas os quicks são bacanas. O que ajuda ela bastante nisso é a sua primeira skill, mais 30% de arts e quick por 3 turnos com cooldown de 5, como sempre, mais tempo ativo do que cooldown esperando, o que é ótimo. Sua segunda skill dá uma boa sobrevivência, dando um gut de 3 mil de HP. e aumentando a sua defesa, e sua última skill dá 20% de barra e clean-se em um aliado, obviamente ela pode mirar isso em si mesmo. Seu NP aumenta o dano de NP antes de bater, bate em todos os inimigos, tem chance de causar stun, e reduz a chance de crítico deles. Como todo NP em área de quick, vamos falar como ou se ela funciona com a SCAD. Então, ela precisa de mais trabalho. Ela tem buff de quick, tem charge de 20%, mas o ganho de NP não ajuda tanto assim. É bem complicado usar ela no SCAD System, você vai precisar de um waver ou da roupa de 20% e uma caleido MLB, então, pra isso, eu não recomendo. Talvez se você for atrás dela NP2 ou mais, mas se você quiser rodar nela pelo SCAD System, não vale tanto a pena. Ainda assim, ela é uma boa DPS secundária, podendo trazer sobrevivência pro time com NP e clean-se e barra na skill. E ela não é uma personagem roubada, mas ainda é perfeitamente usável. Se você gosta muito dela, pode rodar, mas se o interesse não é tão alto assim, pode esquipar. E os materiais dela são bem arrombadinhos, não tanto pelo tipo, mas pelas quantidades altas. A não ser o Aurora Steel, ele sempre vai ser um material arrombado. Voltando pras recomendações dos dias, primeiro, depende muito de qual 5 estrelas você quer. Se for a Quetsa, não vai ter muita opção. Se for a Bradamante, por padrão, a minha recomendação é no dia da Marta Ruler, principalmente por conta da raridade. Mas eu não acho que seja necessário rodar aqui. Caso você for rodar pela Bradamante, tenha certeza de rodar em algum dia que a Marta Ruler esteja em Head Up, pra aproveitar a chance e pegar um 4 estrelas limitado. Mas, como eu já disse, eu não recomendo esse banner. Vamos ter banners melhores já no ano novo, e ano que vem tem muita coisa boa. Então, cada Quartz não gasto aqui vai ajudar bastante. Eu devia ter ouvido eu falando isso. Puta merda, que saudade dos meus Quartz. E eu acho que já falei de tudo, então vamos pro resumo do evento. Farmem muito! Esse evento de roleta é maravilhoso, temos ossos e fengues na roleta, só uma Céa dropável, então só vai, queima as maçãs tudo aqui. Quer dizer, mais ou menos, lembrem que o farm de roleta só vai liberar dia 20, e até lá vocês têm que ter terminado de limpar a loja, então podem ir com calma na primeira semana e esperar as melhores missões pra dropar. Lembrem de fazer todas as X-matches, elas dão ótimas recompensas e é bem difícil perder. E aproveitem seus servos com bônus de ataque e bonde, tenta atacar eles no time de farm e farm a bonde junto com a roleta. Eu sei que precisa do LB1 pra esse evento, mas entrem nele e garantam a Quetzal. Até agora ela não voltou no JP, então essa é a sua única chance de conseguir a personagem. E vocês já repararam, mas agora tivemos duas fanarts passando aqui do lado. Eu devo usar esse espaço pra mostrar fanarts aqui do canal nos guias de evento a partir de agora, então qualquer coisa, me marquem no Twitter ou me mandem mensagem lá no Discord, os links estão sempre aqui na descrição. Já falando disso, eu vou fazer lives com a história desse evento e farmando o evento também. Elas vão acontecer todas na Twitch e o link também tá na descrição, então segue por lá. Não vamos ter o Sage Fast nesse evento, mas quem sabe não rola alguma live de umas 6, umas 8 horinhas. A gente pode conversar sobre isso aí. Valeu pra todos que ficaram até aqui, vocês são show de bola. Lembrem do like e de mandar o vídeo pros amiguinhos. E muito obrigado a todos que apoiam o canal, em especial pra Azushi, Shinobu, Altani, Aya, Pukert, Nozo, Gael, Kuro, Yamada, Gustavo Neves, 4R, Igor Guzatti, Filósofo e Soul Linker. E esse foi o Gacha Hell. E como sempre, bons rolls e bom farm. Vocês já viram o PicPay do canal? Dá uma olhada lá, mó da hora, link na descrição. do pvm. . . . . . Obrigado.